A Bell Indica, esse suco aqui tem beterraba, tem cenoura, tem gengibre, tem um monte de coisa boa que eu falo também. Ah, tem maçã e eu recomendo, viu? Aqui eu tô numa loja, num restaurante que se chama, como chama? Green Kitchen. Green Kitchen em Orlando, mas vocês podem tentar fazer por vocês mesmos. Finalmente o Bell Indica ficou saudável. Nada mais de Bell Indica no Nenaut. Nada mais de Bell Indica nas coisas que eu comia. Bell Indica Detox, é isso aí.